Esse é o Mano Loche, caralho, só lança as bebas Caralho, só lança as bebas Modifica o beat, é o Mano Loche É o Magnifico É o Magnifico É o Mano Loche, é só pra lá Que quer beber, vamos beber Se quer zoar, vamos zoar Quer se envolver, vai se envolver Se quer transar, vamos transar Esse é o DJ do baile que vai te passar uma ideia Vamos lá pra Goma, que eu sou com a tua pereira Vamos lá pra Goma, que eu sou com a tua pereira Vamos lá, vamos lá pra Goma, que eu sou com a tua pereira Esse é o DJ do baile que vai te passar uma ideia Vamos lá pra Goma, que eu sou com a tua pereira Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Tô botando e não deixa de ser safada, meu caralho, tá entrando Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Esse é o mano loja e caralho, só lança as barbas Modifica o beat, é o mano loja, magnífico, magnífico Que quer beber, vamo beber, se quer zoar, vamo zoar Quer se envolver, vai se envolver, se quer transar, vamo transar Esse é o DJ do baile que vai te passar uma ideia Vamo lá pra goma, pro socar tua pereira Vamo lá pra goma, pro socar tua pereira Vamo lá pra goma, pro socar tua pereira Esse é o DJ do baile que vai te passar uma ideia Vamo lá pra goma, pro socar tua pereira Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Tô botando e não deixa de ser safada, meu caralho, tá entrando Tô botando, tô botando, tô botando Tô botando e não deixa de ser safada, meu caralho, tá entrando Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Tô botando, 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 Tchau.